O meu amor é muito louco De tudo um pouco eu quero tudo e muito mais Quero tapar a luz do sol com a peneira Ferandurinha desgarrada no verão Ou construir lindos castelos de areia E caminhar sobre as águas da paixão Daqui pra frente vai ser tudo diferente O tempo esquenta e de repente, tanto faz O meu amor com certeza é muito louco De tudo um pouco eu quero tudo e muito mais Apague a luz e ponha a lenha na fogueira Me dê um beijo pra esquentar meu coração Vê se me entende, prega fogo o meu desejo Na lua cheia de São Jorge, sou dragão Tchau! 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 Infelizmente em este país tem muita produção de mass-produção e os animais estão mortos. É a forma que se tratasse. Quem é que se tratasse os animais? É muito desgustante. Você tem que começar a fazer a mudança. Você tem que começar a cocinar, e você tem que tratar vegetais como o centro da mesa. Não esquece de comer e todos os animais proteínos no centro da mesa. Stop pensando assim. Move vegetais em. Do big hunks of mushroom, big hunks of squash, or eggplant. Do tofu, tempeh. Whatever você pode fazer, get a new focus no centro da mesa, to make yourself really happy. Eat really well, eat a lot of good food, and give it a little time, because you're going to start to feel good, and you're never going to want to see this stuff again. O meu desejo, na lua cheia de São Jorge, sou o dragão. O meu desejo, na lua cheia de São Jorge, sou o dragão. Tchau. E aí, tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.